Bate forte o tambor Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso que o mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso que o mar Amazonas, mil da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz baguento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz baguento o nosso rio-mar Amazonas rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Une os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar